Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu. Não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. e nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoe-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fia-te. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua Divina Vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade. Vem, Divina Vontade, dame a Tua Divina Vontade. Vem, Divina Vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fia-te. Meditação do Livro do Céu da Serva de Deus Luísa Picarreta Vol. 2 O trecho 3 28 de março de 1917 Efeitos do Te Amo de Jesus Continuando, meu habitual estado apenas se fazia ver meu sempre amável Jesus, mas tão aflito que dava piedade. e eu lhe disse que tens Jesus e ele minha filha acontecerão e sucederão coisas imprevistas de improviso e estourarão revoluções por toda parte. Ó como as coisas vão piorar e todo aflito ficou em silêncio e eu vida da minha vida diz-me outra palavra e Jesus como se me infundisse o seu alento acrescentou amo-te mas naquele amo-te parecia que todos e todas as coisas recebiam nova vida e eu repeti Jesus diz-me outra palavra ainda e ele palavra mais bela não poderia ter não poderia te dizer que eu te amo este meu amo-te enche céu e terra circula nos santos e recebe nova glória desce no coração dos viadores e quem recebe graça de conversão quem sente santificação mediante a disposição da alma a disposição de cada um penetra no purgatório e como benéfico orvalho cai sobre as almas e sentem refrigério os mesmos elementos sentem-se investidos de nova vida no fecundar no crescer assim que todos advertem o te amo do teu Jesus ele não faz por um uma pessoa por uma alma em exclusividade mas o que ele faz a Luísa para a Luísa ele já faz já olhando para cada uma de suas criaturas se assim os renderem se assim os renderem a ação da graça de modo a ter a possuir nelas essa abertura para se viver para se receber o dom da divina vontade ou ainda no mínimo o desejo o empenho em trilhar o caminho da santidade das virtudes mas ainda assim até mesmo aqueles que estão em pecado são alimentados e sustentados igualmente por Deus eis o infinito amor de Deus para com a sua criatura que não veio que não enviou o seu filho para que condenasse mas que por meio dele fossem salvos não vim para perder para condenar ninguém mas para que todos recebam a luz da vida e sejam salvos e se voltem para Deus então diante de tudo isso até as orações de Jesus na vida íntima de Jesus já é aqui os efeitos do te amo do amo-te que ele vem a dizer a Luísa então esse amo-te é para todos do passado presente e futuro igualmente o que difere a correspondência da criatura o não corresponder ao seu amor e portanto não tarda muito e está entregue a sua vontade humana alienada com Satanás e sabe quando a alma atrai a si um te amo meu Jesus pergunta sabe quando a alma atrai para si um te amo meu quando fudindo-se em mim toma atitude divina e se perdendo em mim faz tudo o que eu faço é não olhar para outra direção é estar fixo nele é como partilhávamos no trecho de anteontem com um olho deve fazer as tuas coisas e com o outro deve ficar a mim olhar continuamente de modo que a cada vez mais e mais ele possa imprimir a sua imagem em nossa alma que o nosso íntimo se alargue a fim de que caiba Jesus na nossa vida a fim de que seja ele próprio a nossa vida mais que isso que ele próprio seja a nossa vida a fim de que possamos dar a ele essa correspondência de atrair por sobre nós o te amo de Jesus ou mesmo as palavras do pai este é meu filho bem amado a quem eu ponho todo o meu agrado o que ele disse a Jesus outro dia na aula mesmo estávamos vivenciando essa reflexão que ele fez a Jesus ele queria fazer a cada um de nós ao passo que não vivamos de nossa própria vontade mas da vontade dele aceitando tudo e concordando com tudo que ele quer quer fazer mediante as situações e vamos ouvir essas doze palavras o te amo de Jesus e bem como as palavras do pai este é meu filho bem amado a quem eu ponho todo o meu agrado quando vivermos na plenitude vivemos com afim com todo conhecimento consciência do que significa isso quando fundindo-se em mim a que sabe quando a alma atrai a si o eu te amo meu e as palavras do pai de ser o meu filho bem amado a quem eu ponho todo o meu agrado serão estes quando fundindo-se em mim toma a atitude divina e se perdendo em mim faz tudo o que eu faço não mais o que você fazia da sua vida mas sim o que Jesus faz então é viver sem ociosidade sem buscar tantas coisas aqui e ali mas ter o único propósito de estar fundido a Jesus a fazer tudo por ele com ele para ele e nele tudo todas as coisas a fim de perdermos aqui se perdendo em mim a fazer tudo que ele faz e eu vai dizer Luisa meu amor muitas vezes é difícil ter sempre esta atitude divina e Jesus minha filha o que a alma não pode fazer sempre com seus atos imediatos em mim pode supri-lo com a atitude de sua boa vontade mas essa boa vontade deve estar bem claro aos olhos de Jesus que você só não fez porque realmente a sua limitação a sua miséria não permitiu mas que se tivesse uma força a mais qualquer coisa a mais que não dependesse mais da criatura mas de Deus ele o faria é esse apesar de que Jesus quer ver em nós apesar de qualquer que seja a circunstância eis-me aqui eis-me aqui de prontidão atento a vos ouvir e ela continua e eu a estimarei minha filha o que a alma não pode fazer sempre com seus atos imediatos pra já hoje agora em mim pode supri-lo com a atitude de sua boa vontade e eu a estimarei tanto que me farei sentinela vigilante de cada pensamento de cada palavra de cada batida e etc e os cortejarei dentro e fora de mim olhando-os com tal amor como fruto do bom como fruto do bom querer da criatura quando depois a alma se fundir em mim faz uma ação imediatas faz suas ações imediatas comigo então sinto-me tão atraído para ela que faço junto com ela o que ela faz e eu mudo em divino o obrar da criatura eu levo conta de tudo e premei tudo ainda as mais pequenas coisas e até um só ato bom da vontade não fica defraudado da criatura então é como jesus diz minha filha o que a alma não pode fazer sempre com seus atos imediatos em mim pode supri-lo pode supri-lo com a atitude de sua boa vontade a retidão esse espírito de retidão que ele vai dizer e eu a estimarei tanto que me farei sentinela vigilante de cada pensamento de cada palavra de cada batida e etc e os cortejarei dentro e fora de mim olhando os com tal amor como fruto do bom querer da criatura quando depois a alma se fundir em mim faz suas ações imediatas comigo então sinto-me tão atraído para elas que faço junto com ela o que ela faz e mudo em divino o obrar da criatura então quão grande é os atos do filho da divina vontade grande e simples oculto aos olhos das criaturas mas apenas a deus ao ponto de como ele vai dizer estimarei tanto que me farei sente nela vigilante de cada pensamento de cada palavra de cada batida e etc cortejarei dentro e fora de mim olhando dos de tal amor contar o amor como fruto do bom querer da criatura quando depois a alma se fundir em mim faz suas ações imediatas comigo quando estivemos de fato fundidos em jesus é como ele acabou de dizer apesar de na nossa intenção na nossa vontade e mediante os passos firmes que estivermos a dar para concretizar a nossa a nossa escolha por cristo então ao ver a nossa correspondência ele que vem fundir se em nossa criatura de modo a converter todos os seus atos é o que ele diz sentir-se tão atraído pela criatura que ele virá nela realizará os seus atos com ela realizará com ela os seus atos a ponto de mudar em divino o obra da criatura eu levo conta de tudo e primeiro tudo ainda as mais pequenas coisas e até um só ato bom de vontade não fica defraudado na criatura então Jesus se torna essa sentinela vigilante de cada pensamento palavra batida do coração e etc de cada ato da criatura ele se torna esse vigilante eu levo em conta de tudo e primeiro tudo ainda as mais pequenas coisas e até um só ato bom de vontade ainda que um ato bom qualquer que seja um ato bom que a criatura realizar realize não fica defraudado não fica como roubo dela mas tudo obtém o selo da divina vontade ele transforma tudo em ato divino e isso acontece para os que com consciência do conhecimento desses donos dessa vida divina do contrário os outros que estão em suas vontades humanas rebeldes tudo sim eles usam se servem se servem e usam para satisfazer as suas vontades vivem para si como outro trecho que vai dizer roubam de deus roubam de deus os batimentos os pensamentos e cada coisa roubam tudo de deus para se colocar ao seu bel prazer ela entre aspas se faz deus de si mesmo ela não reconhece a dependência total dependência de deus e na sua ignorância não consegue também ter gratidão ou seja agradecer a deus por mais um dia por cada pensamento por cada por cada ato também a isso também não se deve fazer que aí seria vincular uma vida de pecado a vida divina então uma coisa chama a outra a ingratidão e o voltar a si mesmo essas duas coisas caminham juntas então tal é o amor de deus que ainda assim sustenta essa criatura que rouba dele o seu hábito de vida não para se colocar a disposição dele a corresponder o amor dele mas para seguir a sua vida para seguir os seus anseios para seguir os seus pecados e vícios então até então deus assim tem paciência e o terá ainda mas a vontade dele a grande vontade dele é que todos tenhamos nos abramos a consciência dessas verdades e tornamos-nos vivas em nós e não mais sejamos este defraudador das graças de deus então volume 13 trecho 3 jesus quando veio a terra falou muito pouco sobre sua vontade sentia-me muito oprimida porque me disseram que querem publicar tudo que o meu doce jesus me tinha manifestado sobre o seu santíssimo querer e era tanta angustia era tanta angustia que me sentia também agitada e o meu doce jesus dentro de mim dizia queres tu julgar tudo bonita coisa só porque um mestre quis ditar a um aluno sua doutrina não pode tornar-se pública a doutrina nem o bem que se pode fazer com ela isto seria absurdo e desagradar ao próprio mestre e além disso de ti não há nada tudo é doutrina minha veja a situação que foi vivido outro dia em que a pessoa pediu para apagar todos os os vídeos dela que já não eram mais dela mas que era de jesus foi dada a ele foi foi ele quem fez no grau de conhecimento que ela havia adquirido até então da divina vontade mas não deixava pode ser uma manifestação das palavras de jesus que veio dela partir dela então já não nos pertence a nada mais mas tudo é dele tudo é ele quem faz não pode tornar-se pública a doutrina nem o bem que se pode fazer com ela isto seria absurdo e desagradar ao próprio mestre e além disso de ti não há nada tudo é doutrina minha tu não fostes outra coisa que uma escriba e só porque te escolhi a ti tu quererias sepultar os meus ensinamentos e portanto também a minha glória quis ela julgar o dizer como seria até esses dias a gente refletiu também exatamente isso a questão de nossa senhora o pai só encerrou o filho no ventre dela porque ele já sabia que ela iria permanecer fiel a ele mas que horror seria se a atitude de nossa senhora fosse diferente em querer tomar posse de seu filho bendito então tudo se tornaria um caos Deus não presidindo como sendo tal mas tudo entregue as criaturas mas apesar de tudo me sentia inquieta e meu sempre amado Jesus saindo do meu interior me cercou o pescoço com o seu braço e me apertando forte me disse filha amada minha acalme-se acalme-se e contente a seu Jesus e eu meu amor é muito duro sacrifício só de pensar de tudo o que aconteceu entre tu e eu deve tornar-se público sinto-me a morrer e partisse meu coração de dor se escrevi foi apenas por obediência e pelo amor de que tu pusestes ou de que tu pudestes te desgostar e agora olha em que labirinto me põe a obediência minha vida tem piedade de mim e põe tua santa mão em tudo isto reconhecer miserável e entregar as mãos dele seja feita a vontade de Deus Jesus minha filha minha filha se eu quero estar este sacrifício tu deves estar disposta aberta a realizar a se deixar concluir em nós deve estar disposta a fazê-lo não deves negar-me nada não podemos negar nada a Jesus tu deve saber que eu ao vir a terra vim manifestar minha doutrina celestial e a fazer conhecer minha humanidade minha pátria e a ordem que a criatura devia ter para alcançar o céu em uma palavra o evangelho mas de minha vontade quase nada ou pouquíssimo disse quase o ignorei fazendo entender que a coisa que mais me importava era a vontade de Deus de meu pai de suas qualidades de sua altura e grandeza dos grandes bens que a criatura recebe conviver em meu querer quase nada disse porque a criatura sendo muito infantil nas coisas celestiais não teriam entendido nada só lhe ensinei a pedir fia-te voluntas tua secude em cielo e em terra seja feita a vossa vontade assim na terra como é no céu ele ensinou o pai nosso e dentro do pai nosso a pedirmos o reino da divina vontade a fim de que se dispusesse a conhecer minha vontade para amá-la e fazê-la e portanto receber os bens que ela contém então os de boa vontade alcançarão e encontrarão esses escritos por graça de Deus e corresponderão e haverão de corresponder agora o que devia fazer então as ensinanças que devia ter dado a todos sobre minha vontade dê-las a ti tudo que a humanidade precisava saber a respeito da divina vontade Jesus deu a Luisa e portanto o que ela passou na sua intimidade com Jesus não ela para ela mas a formação de Jesus sendo dada a ela a fim de que também nós agora ao deparar-se com a sua vida com tudo o que ela escreveu nesses escritos possamos também viver viver também nessa mesma graça essa mesma condição de filho possuidores dos conhecimentos divinos e assim tendo em nós a vida divina que a fim de que se dispusesse a conhecer minha vontade para amá-la e fazê-la portanto receber os bens que ela contém não é restrito a Luisa mas destinado a todos o que ele fez que ele faz em um é para que por meio daqueles se se expanda se estenda a todos é até o que ele diz ali do que ele disse no trecho anterior do valor do seu eu te amo do amo-te em que ele diz palavra mais bela não poderia te dizer que um te amo este meu amo-te enche céu e terra e circula nos santos recebe nova glória desce desce nos corações dos viadores e quem recebe graça de conversão quem de santificação penetra no purgatório e com benéfico orvalho cai sobre as almas e senta em refrigério os mesmos elementos sentem-se investidos de nova vida no fecundar no crescer assim que todos advertem no te amo do teu Jesus e sabe quando a alma atrai a si um te amo meu quando fundindo-se em mim toma a atitude divina e se perdendo em mim faz tudo o que eu faço então o que ela viveu com Jesus não é para ficar oculto a ela mas ela fazia agora o que Jesus faz Jesus transmitiu a ela os conhecimentos e ela transmite por sua vez agora a toda a humanidade os conhecimentos da divina vontade o que até então ele só havia ensinado a humanidade só conhecia o que ele ensinou no Pai nosso o venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade é o conhecimento que se tinha porém agora não recebemos todos os conhecimentos de como se vivia essa vida divina é que ele vai dizer a fim de que se dispusessem a conhecer minha vontade para amá-la e fazê-la e portanto receber os bens que ela contém agora o que devia fazer então as ensinanças que devia ter dado a todos sobre minha vontade dê-las a ti assim como fazê-las conhecer não é outra coisa que suprir o que devia fazer eu estando na terra o que devia ele fazer é o que ele faz através de nós agora os filhos da divina vontade fazemos o que ele faz a ponto de já não ser mais nós mas ele em nós como cumprimento de minha vinda uma vez que essas verdades ele não pôde manifestar quando ele veio para estabelecer o reino da redenção agora por sua vez ele o faz ele o faz através de nós fazer as suas verdades conhecidas a levar ao conhecimento das pessoas esses escritos então damos cumprimento a vida de Jesus aos seus propósitos aos designos de Deus então não queres que eu cumpra o propósito de minha vinda à terra pergunta a Luísa por isso deixa-me fazer a mim eu vigiarei tudo e disporei tudo tu me segues e fica em paz assistimos a vida de Jesus em nós uma vez esvaziando-nos de nós mesmo como um todo possamos encher de Deus sejamos cheios de Deus e como disse vazio de nós mesmo não temos nossas preferências nossos gostos mas vivemos o gosto de Jesus e assim sendo ele deixamos livre o caminho para ele se servir de nós para aquilo que assim o quiser como disse somos essas roupagens apenas essa roupa para a vida divina mas que o que age em nós o que opera em nós é Jesus é a sua divina vontade e assim ficamos em paz apesar do que aconteça no nosso exterior permaneçamos em paz assistindo Jesus vivendo em nós assistindo a vida de Jesus em nós Jesus eu confio em vós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém fia-te